Oi pessoal, meu nome é Isabel Pires, eu sou cake designer da Belbolos e hoje eu quis trazer para vocês uma receita de um mousse de chocolate Eu vou utilizar chocolates em gotas, meio amargo, da Cical e vou derreter esse chocolate Está na minha derreteira, vocês também podem derreter no micro-ondas colocar no recipiente e de 30 em 30 segundos tirar do micro-ondas, mexer bastante até que o chocolate desmanche para o completo Nós vamos fazer uma calda essa calda a gente vai colocar a água e o açúcar e vai misturar depois vai levar para o cozimento dela e aí a gente não vai mais misturar, a gente não vai mexer mais a gente vai deixar ela lá quietinha quando ela atingir a temperatura de 119 a 121 graus aí a gente vai retirar ela de lá e colocar na nossa mistura que nós vamos estar batendo aqui então ela vem direto, a calda vem direto e vamos colocar aqui batendo até que o que a gente tem no bowl esfrie o que a gente vai ter no bowl? uma quantidade X de ovo misturado, então clara e a gema e uma quantidade X de gemas praticamente será gemas com ovo no bowl batendo dobrou de volume, nós então vamos vir com a calda e vamos jogar e vamos continuar batendo até que esfrie o nosso bowl esfriou esse creme, a gente vem com o chocolate derretido e incorpora e mistura aos poucos primeira coisa que a gente vai fazer então é fazer a nossa calda minha água e o meu açúcar, vou misturar e vou levar então agora para o fogo e cozimento já coloquei então a minha calda no fogo, que é a minha água com o meu açúcar, mexer e está lá para atingir a temperatura no bowl eu vou colocar então a minha quantidade de ovo no bowl os meus ovos e as minhas gemas agora eu vou bater até dobrar de volume enquanto isso a minha calda está no fogo agora os nossos ovos já cresceram, já batiram o suficiente já estou com a minha calda na temperatura correta e vou acrescentar já esfriou, joguei a minha calda e o meu bowl já está frio agora então eu vou incorporar o chocolate derretido está aqui o chocolate derretido e eu vou incorporar aos poucos estou incorporando meu chocolate derretido aos poucos, do meio para fora eu deixei minha chantilly uns minutinhos no freezer para a gente bater o chantilly e incorporar aqui olha que lindo pessoal que fica agora eu vou acrescentar o meu chantilly tá pessoal eu posso acrescentar o chantilly batido eu posso acrescentar o creme de leite como eu estou acrescentando creme de leite gelado pode ser o chantilly de caixinha chantilly fresco vai ser o melhor bate o chantilly e incorpora e aí a gente tem o nosso mousse agora ele vai para o recipiente vai para a geladeira e vai ficar na refrigeração no mínimo 4 horas o ideal é ficar a noite toda faço agora de noite para o almoço de manhã ou faço de manhã para a janta esse é o ideal não quer dizer que as 4 horas que eu deixar descansando ele não vai ficar bom mas o ideal é ele ficar um bom tempo na refrigeração ele vai ficar com o mousse airado muito simples a receita muito fácil né agora eu vou colocar aqui no recipiente nós poderíamos colocar em taças e depois decorar colocar o morango em cima raspas de chocolate aí vai a criatividade de vocês agora eu tenho aqui um palinete de castanhas pronto né vou jogar por cima e vai para a geladeira para amanhã a gente tem uma sobremesa no almoço então pessoal espero que vocês tenham gostado na minha dica do mousse de chocolate porque ela é bem prática de fazer para atingir a calda da água com o açúcar para atingir o 121 graus de 119 a 131 119 graus estava em 11 minutos tá no fogo então isso dá uma ideia para vocês ok espero que vocês tenham gostado façam se gostaram dá um joinha para a gente se inscrevam no canal se ainda não é inscrito se tiverem ou ficaram com alguma dúvida sobre esse mousse pode perguntar para a gente pode trazer as suas dúvidas que eu vou ajudar vocês e quero que vocês façam e postem e marquem a gente lá nas redes sociais ok eu espero por vocês então espero que vocês tenham gostado vai por tudo Tchau.